Paralisia do sono. Tem um bicho dentro do meu quarto? E se nesse momento você também escutar uma risada daquelas tipo de Exu, bem sobres? Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Emanjá e eu ajudo você a não cair nas garras de um falso sacerdote te orientando, trazendo uma informação sobre a espiritualidade centrada a pé no chão sem tentar te enganar, sem tentar implantar medo em você. Então vem comigo pra você não ser enganado por falso sacerdote. Dizia, olha, aqui você pode me seguir em todas as redes sociais, o meu arroba é esse que aparece aqui no topo. Pérola de Emanjá, não importa a plataforma. Agora sim, olha, eu recebi uma mensagem na comunidade num vídeo que eu fiz a respeito de três sinais que o seu Exu tá perto. Que nem esse vídeo aqui que eu vou colocar a capa aí na tela pra você. E ele colocou assim, interessante, eu não sou da religião, mas já ouvi uma risada de voz grave. Quase que exatamente assim, durante uma paralisia do sono. No vídeo em questão, né, nos seis minutos e vinte e cinco, eu fiz assim, que é uma risada mais grave, mais séria. Então, faz assim, né, é que eu não sei fazer direito mesmo, tá? Mas é uma risada mais sóbria, não é aquela risada espalhafatosa, né, como mostram nos pontos de Exu e Pombagira. E aí, então, né, ele falou dessa referência, eu vi que tem muitas pessoas que acreditam que, na verdade, o fenômeno da paralisia do sono, ela é um fenômeno que pode ser induzido por Exu. E então, assim, atrelando ao fato daquele espírito que vai lá te atormentar, pode ser Exu, né? E aí, eu até fiz uma brincadeira, falei, crem em Deus, pai, porque imagina, você já tá naquela situação, você já está ali paralisado, sem conseguir se mexer, aí você escuta aquela risada, né, meio macabra, e aí você fica associando uma coisa à outra. E eu vou dizer do porquê Exu se faz presente durante a paralisia do sono. Muitas pessoas vão dizer, não, Exu é o obsessor, toda aquela história de que Exu é o demônio, enfim. Mas o Exu, ele é o nosso guardião. O que acontece? Durante a paralisia do sono, a gente tá sob um processo ostensivo de obsessão espiritual. Um espírito que não tem luz e que tenta buscar essa energia, essa força, a qualquer custo, de qualquer lugar, ele se aproveita da nossa vulnerabilidade. Quando você não tem a sua mediunidade desenvolvida, o que acontece? É como se fosse um prato de comida ali disposto e não tem nenhum dono, ninguém que é o proprietário daquele prato de comida. Aí então, aquele espírito vê naquele prato ali escancarado uma oportunidade dele se alimentar. E aí então, você acaba se tornando alvo fácil pra esse tipo de espírito. Pérola, então, não é à toa que as entidades falam do desenvolvimento espiritual? Não, não é à toa. É pra que você pare de ser controlado pela espiritualidade e você possa ter controle sobre a espiritualidade. Porque nós não conseguimos ter controle daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não domina. Portanto, quando a gente trabalha o nosso conhecimento, a gente respalda, sim, a nossa crença. E por conta disso, a gente fica meio que protegido e imune a isso. Isso vai ser uma garantia 100% de que você está blindado de qualquer ataque espiritual? Não. Porque as artimanhas podem ser milhares pra aquela falange, aquela energia, aquele espírito obsessor consiga tentar te atingir. Mas, ainda assim, vão ser menores as possibilidades. Então, aí aumenta a chance de você conseguir realmente se precaver de qualquer tipo de situação como essa. Antes de ir da continuidade, eu estou abrindo a minha lojinha, sim. Estou aqui com o colar de Maria Mulambo, um modelo em prata 925. Então, se você quiser aproveitar o preço de lançamento, é só acessar o meu site que está aí no link do vídeo. Portanto, quando a gente tem esse conhecimento, toda aquela coisa de desenvolvimento espiritual, isso não é uma estratégia pra angariar mais médiums. Isso, na verdade, é algo que vai te ajudar a poder se blindar e se proteger desses fenômenos espirituais, já que você tem os seus canais mediúnicos expostos. E aí, então, por que Exu estaria presente nesse momento? Justamente por você estar com os seus canais energéticos expostos e acessíveis a qualquer um, Exu pode, por livre e espontânea vontade, se fazer presente pra te proteger nesse momento. Porque a partir da energia dele, ele vai subjugar aquele espírito que vai tentar te obsediar, aquele espírito que vai tentar roubar a sua energia. Então, Exu, ele faz... Por que ele faz a risada dele? Por que ele mostra que ele está ali naquele momento? Por que a gargalhada dele nada mais é do que ele falando, olha, eu estou aqui. A partir do momento que ele fala que está aqui, ele já corta a primeira ligação que aquele espírito obsessor pode fazer com você. Então, essa primeira ligação é a mental, é a questão da crença. A vibração da crença, ela é tão potente na nossa vida que quando a gente não deseja alguma coisa, ou realmente deseja alguma coisa, nós conseguimos realmente conquistar, como está escrito na lei da atração. Então, quando a gente manipula a crença, a gente consegue, sim, auxiliar nesse vínculo que a gente pode ter com os espíritos. Então, a gente tem que alimentar uma crença que alimente um vínculo com algo positivo. Então, aí sim, Exu vem, te protege. Ele mostra que está ali. Quando ele mostrou que ele está ali, você tem consciência de que tem um espírito além daquele espírito que está fazendo a obsessão espiritual. E você tendo ciência de quem é Exu, do que ele faz, de como ele trabalha, aí você consegue se blindar e se proteger ainda mais daquele processo de obsessão da paralisia do sono. Bom, eu tento não falar de uma maneira muito complicada, né? Não sei se estou tendo êxito. De qualquer forma, se você tiver alguma dúvida a respeito desse tema, então deixa aqui embaixo nos comentários. Por isso, eu quero concluir esse vídeo dizendo que faz, sim, muito sentido Exu se fazer presente no momento da paralisia do sono. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue tanto lá no Instagram quanto no Telegram para você receber as nossas notificações. Muito axé e até o próximo vídeo.